Descubra qual é o grande vilão da sua prosperidade, ou aliás, quais são os grandes vilões da sua prosperidade. Eu vou citar-los aqui, vou citar 7 e depois eu vou comentar um pouquinho a respeito de cada um. Primeiro, temos crenças de não merecimento, temos crenças de escassez, sabotadores gerados por baixa autoestima, modelos mentais aprendidos na infância, modelos mentais adquiridos durante a vida, sabotadores herdados dos ancestrais e travas inconscientes. Bom, primeiro, crenças de não merecimento. Eu já contei essa história aqui no canal, uma vez quando eu fui fazer uma viagem, a primeira vez que saí do Rio de Janeiro, e eu fiquei em um hotel e vi aquela mesa de farta cheio de coisa para poder comer, e eu não conseguia levantar da mesa para ela pegar as coisas, a comida, eu achava que eu não tinha direito daquilo, é tipo como se eu fosse um empregado, que o que era proibido, aquilo ali não era para mim, eu achava aquilo ali muito, e eu estava assim, ah, eles estão me tratando mais do que eu mereço. Foi aí que eu comecei a ter consciência do não merecimento. Independente da região de onde você veio, é bem comum as pessoas ao invés de dar apoio, colocar defeitos em você, ou te desanimar as ideias que você tem, é muito comum. É muito difícil ter alguém que te dá apoio, alguém que te jogue para frente, ou que dá força perante a tua ideia, a grande maioria das pessoas colocam para baixo. Principalmente quando você é criança, você é tipo como se fosse uma esponja, e você absorve toda essa informação. E como aquele padrão já se repetiu muitas vezes, durante muitos anos, aquilo vem se autoafirmando dentro de você. Então quando você vê uma coisa muito contrária do que você viveu, trava. E você consegue superar esse aqui, com um processo de decisão. Para você começar a internalizar, e que sim, você tem o poder, e sim, você é merecedor, e sim, você é um ser de luz, e sim, você é filho. Deus Altíssimo, que é o Criador de todo o Universo, e como filho, você é herdeiro, você tem direito a tudo isso. E dele não parte nenhum mal, não vem nenhum mal da parte dele. E que você veio para viver essa vida aqui, além de todas as coisas de evolução e tal, mas para viver uma vida com a mudança, então você é merecedor, sim. E você tem esse poder dentro de você. Segundo, crenças de escassez. Bom, você deve ter escutado falar várias vezes que dinheiro é difícil, né? Dinheiro não ganha árvore, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Bom, se fosse assim, né? Quando a gente olhasse, por exemplo, um operário que trabalha bastante, e ele seria uma pessoa que teria muito dinheiro, né? Teria que ter um retorno financeiro é muito dinheiro, não é verdade. A questão do retorno não tem a ver, necessariamente, com a quantidade de trabalho. Sim, no que você trabalha? Você trabalhando de uma forma assertiva. E como você vibra durante esse trabalho? Porque se você trabalhar o dia inteiro, mas você vibrando essa escassez, como se fosse... Ah, é um fardo que eu tenho que carregar. Eu vou trabalhar aqui, então vou comer mal, vou ficar ralando o tempo todo para poder ganhar uma miséria de salário, e tá bom, e você fica ali na sua, entre as pessoas, o nome de conforto sofrendo, porque você não se acha merecedor, você acha que existe escassez, acha que existe uma quantidade ilimitada de dinheiro, e que já tudo já está muito inflado, porque já tem um fulano que é bem melhor do que eu, porque eu acho que não ia ganhar tudo dinheiro assim e tal. Esse é o princípio da escassez. Quando a gente sabe que não existe limite, o dinheiro também é uma energia, também é uma vibração. Não tem limite no universo. Essa economia, essa forma, é tudo aqui da terceira dimensão, que rege essas regras de escassez. Mas não existe o dinheiro, ele é ilimitado. Bom, terceiro. Sabotadores gerados por baixa autoestima. Lembra que tem escrito na passagem de Jesus Cristo que resistir o diabo, o diabo fugirá de vós? Resistir, né? O que é resistir? Resistir é você ter pensamentos bons, é você emanar amor, emanar perdão, compartilhamento, amor, próximo, compaixão, gratidão, sem ansiedade, sem raiva. Uma pessoa que vibra nesse estado, no mal não tem como chegar até você, porque eu tô com o vibracional, está muito elevado. Então esse tópico aqui, sabotadores gerados por baixa autoestima, tem a ver isso, tem a ver com isso. Quando você se enche com drogas, bebendo, ou fica ali daquela coisa que cabe embaixo, tá aí, e acaba que muita gente nesse momento rola, fica rolando pra poder aumentar a dor, cara, tudo isso, muito seu estado vibracional e esses seres vem até você pra poder se alimentar de toda essa energia. de medo, de tristeza, rancor, depressão, esse tipo de coisa. E as coisas só, pioram. Quando você muda a sua forma, quando você muda a sua forma de pensar e agir, seu estado vibracional aumenta e tudo isso aí é expulso. Bom, modelos mentais aprendidos na infância, conforme eu falei, todo o conceito que a gente tem de dinheiro, ele é aprendido mais ou menos até os 10, 10, 11 anos, nós somente não tem a capacidade de processar informações pra poder fazer um diagnóstico, ser certo ou ser errado, a gente simplesmente ame sobe. Então se nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, também da rua, amigos, já falou alguma coisa nessa idade, ele simplesmente absorve. Como que realiza esse mundo? A grande maioria tá vibrando no princípio da escassez, então você fez o download de informações e gravou na sua cabeça de princípios de escassez, tristeza, entendeu? modelos mentais adquiridos durante a vida. Aí você fica mais velho, você arruma um emprego e tal, tem ver os noticiários do dia a dia e você aprende, né? Você toma pra si que esse é o modelo, esse é o padrão. Você acordar sempre no mesmo horário, trabalhar ali de carteira assinada e sempre receber aquele salário e reclama do governo e chega no domingo e não te dá aquela depressão porque você tem que trabalhar na segunda-feira, um emprego que você não gosta, etc, etc, etc. Bom, sabotadores herdados de dois ancestrais. Pra resolver isso, existe uma ferramenta muito interessante que chama-se Constelação. Depois você pesquisa sobre isso, dá um sentido que vai ficar aqui muito grande, mas a gente pode sim herdar certas responsabilidades dos nossos ancestrais e a gente não tem nada a ver com isso. Isso acaba sendo um peso que atrapalha a gente no nosso progresso. Isso acaba explicando porque muita gente tenta, 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 e acaba não sabe se tem alguma coisa que pra outras pessoas flui, pra mim não flui. procure resolver essa questão que pode ter problemas e você extrae sim. E é bem comum isso acontecer, mas também não é difícil de resolver. Procura uma das técnicas chamada Constelação. Não existe só essa técnica pra limpar, tá? Você pode fazer isso através do monopono, enfim. Esse talvez seja um dos mais difíceis porque ainda que a pessoa se predisponha a corrigir algumas coisas, tem certas informações que ficam gravadas que ficam gravadas que a gente nem sabe que está lá. Às vezes alguma coisa que aconteceu enquanto a gente estava na barriga da mãe. E aí fica difícil até certos tipos de técnicas como a reprogramação chegar até lá. uma das formas de você poder limpar isso aí é você se conectando com a mente do todo. Então você escolhe, fazendo uma conexão com ele, você utilizando uma frequência que é muito importante e poder mostrar pra você onde está essa questão inconsciente. E se você fizer isso através de uma oração, por exemplo, você pedir se tiver alguma coisa no seu subconsciente que mostra isso, isso pode vir por sonho. uma pessoa do nada está conversando sobre o assunto ah, se veio que choveu não sei aonde e do nada mandar uma informação pra você ou contar uma história ou você vai estar lavando uma louça fazendo alguma coisa e vai vir a informação até você. Então isso aí são sete bilhões que acabam te atrasando na questão da oscuridade. Espero que tenha me ajudado. Um gratidão. Amém. Amém.